Música Essa semana o Jonas Veículos está com uma maravilhosa promoção para você comprar o seu carro Está chegando a promoção dia dos pais Quer comprar um carrão? É vir no Jonas Veículos, é isso aí? É isso aí, Jota O Clio de 18,500 por 16,500 Ele é um ano 2005 completo, 4 portas 4 portas, um carro completo A pessoa pode pegar, abastecer e viajar Agora para quem quer comprar o Monza, está aí também esse Monza chique Um carrinho de mais em conta, ano 94, 4 portas completo De 10,500 por 8,500 Então vamos para outra loja agora e mostrar outra promoção Olha esse carro, ideia 1.8, lindo carro maravilhoso, ano 2005, 2006 O Gilmar acabou de falar que a promoção é para você que está agora assistindo o programa Shopping Mix Olha o valor desse carro De 31 mil agora, apenas 29.500 Esse carro lindo, maravilhoso para você que está vendo agora Olha o espaço que tem aqui dentro desse ideia Lindo carro, hein? Essa Eco Freestyle, ano 2008, 2009 Olha o espaço que tem essa Eco Sport aqui, olha aí Linda, linda De 45 mil, agora você vai pagar 42 mil na promoção Dia dos Pais É aqui na Jota Motors Olha aqui na rua Otávio Souza Cruz Em frente ao Shopping Telefone 3544-8677 Jota Motors, veículos novos e usados Vem pra cá Vem pra cá